O Fomento Paraná bate novos recordes em financiamentos públicos e privados. A instituição teve o melhor mês de agosto em crédito liberado para pequenos negócios desde o período da pandemia, com a marca de R$ 33 milhões. No acumulado do ano, o valor ultrapassa os R$ 440 milhões em contratos para obras em municípios. Essa panificadora em Almirante Itamandaré, na região metropolitana de Curitiba, funciona há 15 anos. Quem trabalha aqui é o casal de empreendedores, três sobrinhos e dois filhos. Cinco anos depois da fundação, o Celso e a Andrea resolveram ampliar o negócio e transferir o comércio para um prédio próprio. Os empreendedores já estão no quinto empréstimo. O mais recente foi liberado no início do mês. Compra de imobiliário, trocar alguns equipamentos e esse último agora já para reforma, trocar a fachada da loja e fazer mais uma reforma. De acordo com o casal, as linhas de crédito têm juros atrativos e outras vantagens. Primeiramente é a taxa de juros, muito menor do que o... A segunda vantagem é que ela tem uma carência, principalmente quando você vai mexer com obra ou qualquer outra coisa, você faz o investimento e depois que você vai começar a pagar, quando você começa a ter um retorno. Se não fosse a fomenta, a gente não estaria aqui hoje, acho que já é o quarto, quinto empréstimo que a gente fez. E sempre buscando fazer mais empréstimo para melhorar sempre cada vez mais. Fomenta é tudo de bom. No setor privado, a Fomento Paraná liberou R$ 33,2 milhões em crédito apenas no mês de agosto para atender 933 empreendimentos em 170 municípios. É o melhor mês de agosto em contratações para empreendedores desde 2020. O gerente de mercado da Fomento Paraná explica que são diversas linhas de créditos com juros e prazos variáveis. Todas as informações estão no site da instituição e o acesso ao crédito pode ser feito na própria Fomento ou nas 328 prefeituras. São números muito positivos e que demonstram o resultado de uma estratégia que vem sendo aplicada desde 2019, que é poder pulverizar mais o atendimento da Fomento Paraná, que conta com as parcerias das prefeituras no interior. Isso faz com que o crédito chegue especialmente àquele empreendedor de pequenos negócios, desde o informal, o MEI e a microempresa. Ele acrescenta que o Banco da Mulher Paranaense, que completa cinco anos em 2024, também oferece vantagens para as empreendedoras. Hoje a maioria dos nossos contratos de microcrédito estão focados nas mulheres. taxas muito especiais, com desconto de sete pontos na taxa de juros ao ano. Isso chega a representar quase metade da taxa de juros no mês a mês.